Você sabe, Larissa, você sabe que PL é oposição, mas calma, também não é assim, vai, vai, se tiver uma boquinha, a gente vai pegando ali, rapidinho, vai. Depois da decisão da semana passada do Tribunal Superior Eleitoral de tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível por oito anos, o PL, partido do ex-chefe do Executivo, começou a participar da distribuição de cargos no atual governo. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, liberou parlamentares da bancada para negociarem com o Palácio do Planalto. O movimento começou a surtir efeito depois de Lula indicar o engenheiro Fábio Pessoa da Silva Nunes, homem de confiança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e integrante do governo Bolsonaro, para a diretoria de infraestrutura rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, uma das mais importantes do órgão. Ele foi chancelado pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, líder do bloco que reúne membros do partido dele e do novo no Senado. Ele afirmou que já votou alinhado ao governo do presidente Lula, inclusive prestigiou eventos federais do Mato Grosso. Ele disse, o governo é para todos, eu sempre vou apresentar demandas republicanas. É isso, né? Mas esse negócio aí, meu, eu estou tentando ver se eu... Até pedi um voto aí contra a reforma tributária, não sei por que também, mas pedi, né? E aí, não sei, ficaram irritados aí com a minha foto sem camisa, eu ouvi falar até que um monte de gente ficou excitada, mas não sei, será que é mentira? Vai, vamos lá. É, incomodou o PL, a divulgação de uma fotografia do ex-presidente Jair Bolsonaro sem camisa, expondo a cicatriz deixada pelas cirurgias decorrentes da facada no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. Essa imagem foi alvo de memes considerada de péssimo gosto por dirigentes do partido de Bolsonaro, o PL. Fotógrafo responsável pelo clique, João Mena, publicou nas redes sociais dele imagens dos bastidores da sessão com o ex-presidente. E escreveu, momento histórico, a foto inicialmente foi divulgada pelo ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que hoje é assessor de Jair Bolsonaro. Aliás, o Fábio Weingarten teve ainda o bom gosto dizer, vítima dessa tal democracia com caixa alta, que joga há muito tempo fora das quatro linhas, não por palavras, e sim por atos e decisões. Então, colocando o Jair Bolsonaro contra essa tal democracia, essa tal democracia, essa democracia dos outros. Mas, o PL ficou furioso porque tenta atirar de Bolsonaro ali, vai precisar fazer dele um homem valente que esteja na luta e tal, e aquilo simplesmente serve só para vitimar, para nada, dizer, ah, coitado, está aí. Tanto é que a reação nas redes sociais foi isso assim, aí, guerreiro valente, tá, foi ótimo. Mesmo a turma dele, uma burrice. Uma burrice, perderam a mão. Assim como perdeu a mão, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele quer convocar, sabe quem, para ser premido o golpe? A Lindora Araújo, porque a Lindora Araújo contestou o Alexandre de Moraes, num parecer da PGR. Agora, você já viu, Vólio Bênis, você já viu, Larissa, convocar alguém da PGR, vice-procuradora-geral, para depor em CPI, atacando o ministro do Supremo? Mas isso é uma sandice. É sinal de que perderam completamente a razão, né? Aliás, não é só a direita, coitada, tenta, inclusive, emplacar o tal do Zema. E o Zema só está se atrapalhando. O Zema não sabe nem dividir 513 por 2. O que o Zema andou fazendo? A outra alternativa da direita, vai. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acumula polêmicas e gafes que vão, desde citação, a um ditador até menção à inconfidência mineira como um golpe. No último sábado, um dia após o julgamento de Bolsonaro no TSE, Zema publicou uma frase atribuída ao ditador italiano Benito Mussolini. Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo, é o que diz o texto. No dia 2 de junho, ele afirmou que os estados do Sul e do Sudeste têm mais gente trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. A declaração foi dada no oitavo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste em Belo Horizonte. No feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, uma postagem do governo de Minas Gerais classificou o episódio histórico como um golpe. Enfim, a frase do Mussolini diz que foi mal entendido, e aí ele deu uma entrevista a uma rádio e disse não, a gente tem maioria lá na Câmara, são 503 deputados, não são? Nós temos metade mais um, pelo menos, 560 e pouco. E repetiu. Se atrapalhou também com a aritmética. Esse é o homem novo, Zema. O homem novo, para o homem novo, uma nova aritmética, uma nova matemática. É disso que a direita vai viver? Jesus amado.